Pega aqui, pega aqui do jeiro, entendeu? Vai. Proteção, meu amor. Vai, dê dois palé aqui. Entendeu? Meu mili. Fazendo o que, Andréia? Carlinho trouxe um titicinho. Trazer, porque não tava passando, não. Trouxe pra minha família completa. Andréia, o netinho não tá com a cara da tia Neide, né? Tia. Menino. Quem? Quem é, meu suco? Não digo nada a você, ela fazendo live e balançando os peitos aqui, ó. Os peitos mortos. Eu? Também os peitos dele tá maior do que o dela. É só andar com a mocinha agora, né? É só andar com a mocinha agora. É, mas... Agora, agora que a gente vai fazer... Eu quero andar com os britos do peito e balançando agora. Eu não digo nada. Nada bem. Bora, Alexander! Gente, Alexander Wayne, hein? Como é que cê tá, Alexander? De boa. Eita, a cara do... Andréia, não é a cara do Wolverine? Né, Andréia? Alex Sander, não é a cara do Wolverine? Pronto, era esse... Eita, lá veio Alex Sander Wayne, né? Bota a máscara, mano, bota a máscara. Voltando malhar agora, né? Ei, até que enfim. De boa, né? De boa na lagoa. Gente, Alex Sander Wayne era tão malhado, né, Andréia? É. Era malhadíssimo, Alex Sander. Mas vai voltar, né, querido? Com fé em Deus. Vou voltar e vou voltar com força. Vou ficar grandão daquele jeito. Não, tamo junto, brother. Volta malhar. Mas vamos, tipo, topa aqui no culto e vejo? Agora a parada é assim. É. Bora, Alex Sander Wayne, né? É. Aquelas camisas igual a polo que cê me dava quando eu tava com 42 de braço. Tava um cara grande, bonitão, malhadão. Mas agora... Ele deu uma murchadinha, mas ele vai voltar. Não vai, não é que Sander Wayne. É só voltar aqui... Velho, eu lhe dou cinco meses pra você voltar, o que cê era. Vamos apostar? Não, eu pago a sua academia. Ô, Andréia. Oi? O Alexander Wayne voltar, olha o seu que ele era. Pronto. Foi não? Porque, gente, o Alexander Wayne é o único dos caras mais... Não era Andréia. É irmão de Andréia. É. Já recebi convite para Caju, Massaió, participar de fisiculturismo. É. Mas nunca foi. Mas aí ele murchou, chupar o Alexander Wayne. Ei, chupa. Cachaça, não foi Alexander Wayne? Foi, foi. Não, não foi não? Cachaça, separação. Mulher, não sei o quê, mas só que algo me diz que Alexander... Vocês verem como... Tem fotos aí, Alexander Wayne? Não, tem um... Ele tá soprando o fumaço na minha cara, Alexander Wayne. Mas vai parar de fumar, né, Alexander Wayne? Vou parar, parar de fumar, parar de beber. Então eu pago a sua academia e você volta a ser o que você era antes? Volta o corona, né, meu amor? Porque você não vai mais dar com o corona, né? Vai você e o coronavírus do lado, não pode ser. É, depois que... É, entendeu? Não, depois que eu passar. Não, eu não tô nem bebendo. Gente, Alexander Wayne, ele tinha um cabelo por aqui, né, Alexander? Era, grandão. Tá guardado aí na caixa de sapato. Um na carra da elite e um na carra... Cinco meses só. Que você pagar de academia, eu fico grandão de novo. Pra você recuperar, Alexander Wayne, né? Ok, então? Ok. Fechado? Fechado. Você fez, né? E aí, como é que a gente faz? Não, deixa eu passar. Você guardou o cabelo? A minha mãe que guardou. Não quis que eu vendesse. Vai pegar, Alexander. Tem um na casa da Eli, na caixa de sapato. Tem um na casa da minha mãe. Vai pegar, vai pegar. Vai pegar o cabelo? Vai pegar. Enedina! Gente, essa nova figura vai aparecer muito aqui. O Alexander Wayne. Gente, a história dele é... Não é, Andréia? Pega esse cabelo, eu quero ver esse cabelo. Tia Neide! Enedina! Cadê o cabelo de Alexander Wayne, Enedina? Ô, mulher... Ixi, mulher... Peste! Ué, me... Me dê um tapa aqui, a brindisadora. Mulher, acha esse cabelo que vai ser uma fábula. Vai guardar, não sei não, onde é, não. Ixi, como tá motivada. Não, Alexander... Tem dois. Um, tá com a Eli, e um... Alexander Wayne, hein? Se vire, mas eu quero esse cabelo aqui que as pessoas querem ver. A Eli vendeu pra pagar o aluguel. Será, né? Esse cabelo a Eli vendeu pra pagar o aluguel, meu amigo. Que era bem grande. Era grande. Gente, com calma, depois eu vou contar a história da Alexander Wayne pra vocês. Andréia, diga aí, Andréia. O Alexander Wayne era o cara mais bonito da vila. O Alexander Wayne. Hoje era pra mim ser segurança do Carlinho. Era. Era. Era? Era. Que no tempo que eu mailava, que era fortão... Mas era. Quem me cedia as bermudas... As camisas da Baby Look... Era aí, eu emprestava. Era. É o Carlinho. Eu emprestava. Me devolvo, inclusive, que você nunca devolvou. Nunca... Não existe mais. Que era só emprestado, mas você desaparecia, cara. É um copo pequeno, gente. Neide, você tá passando álcool em gel, netinho? Não tá a cara da tia Neide, né, Andréia? Quando as pessoas souberam a história de Alexander Wayne, não é não? Gente, Alexander Wayne, né, Andréia? Era um dos caras mais bonitos dessa cidade. Você não faz nem ideia. Não é não? Chuparam o bichinho todinho, olha. Entendeu? Alexander Wayne! Quando passar esse corona, Alexander Wayne, né? A gente quer ver você um novo homem, né? Justamente. Combinado? Combinado. Mas os peitos já estão voltando, já, né, Andréia? É, ele tá mais cheio. Já tá mais cheio. Depois desse coronavírus, eu só trancar dentro de casa, só comer e dormir, aí... As carninhas voltam. Mas sabe o que é legal também? É porque esse whey protein que você tá tomando é ótimo, né? É. O cigarro. Tem que parar. Tem que parar. Quando começar a academia, tem que parar. Você lembra daquela vez que tava eu, loirinho, que eu disse, vou voltar a malhar? Eu parei o cigarro, parei a bebida. Com 15 dias eu já tava... Tava monstrinho. Já tava monstrinho. Então, combinado, então. Passou o corona, você volta a malhar, Alexander. Pronto. Aí eu vou depois mandar o antes, de você e o depois. Tem que segurar a academia lá perto de lá de casa. Eu tô. A mensalidade. Ih, mas já tá falando em dinheiro, né? Ih, mas já tá metendo o valor do negócio. Menino. Oxe, a gente pega aí, mano. Deve passar o corona. Tia Neide. Cadê sua mãe? O que foi? Oi. Tem o que, Alexander Wayne, né? Ih, gente, também mal cheguei. Não, vou... Eu vou dar agora. Vocês também me arrancam tudo. Peraí, vim trazer só álcool em gel. Já querem levar tudo. Vou lhe ajudar, Alexander Wayne, né? Mas, cara, depois desses cinco meses, Alexander Wayne, né? Isso jamais acontecerá novamente. Viu? Menino, sua família pede pra caceta. Só pra pessoa chegar, já conta a cada... Tá, eu vou me embora. Tia Neide. Tia... 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 Gente, Alexander Wayne é um dos melhores... Ele cortou meu cabelo a vida toda. Aí, 300 reais de uma máquina. Duas tesouras, cada uma a 90 contas. Onde é que eu vou levantar esse dinheiro? Porque todo dinheiro que eu levanto é pra gastar dentro de casa. Aí, fica difícil. Essa indireta foi bonita. Eu vou lhe dar, meu amor. Tá tudo certo, viu, filho? Tá tranquilo. Deixa... Ei, Andréia. Andréia, meu irmão, vem cá. Ei. Eu vou levantar aqui. Ah, tá chorando a outra que é um chique. Vai comprar a máquina aqui, Andréia. É, porque quando ela vem, o seu nome dela achou ela também. Vai comprar a máquina. Tá, vamos lá buscar o Diego pra comprar a sua máquina. Fechou? Aproveita, vai mais uma lição para a piraca e compra lá. Eita, já quer importado, Andréia. É, é, porque a piraca é mais barata, cara. Aqui é 300, 300 e pouco. Olha, o coroa aqui é peito de pongo. É, tem que ter... Só tem que ter cabelo no peito. Tem que dar uma parada, né, baixo? Eita, pai e filho. Menino. É, agora mesmo.